Atualmente, como fazer muitas e muitas vendas pelo WhatsApp, utilizando a internet como meio de captação de clientes e tudo mais. Nesse vídeo aqui, eu vou te dar todo um overview dessa estratégia, como que ela funciona, quais são as métricas que você tem que analisar no teu WhatsApp pra conseguir tomar boas decisões, como que você cria anúncios, tá? Vou te mostrar na prática aqui como criar anúncios pra trazer pessoas pro teu WhatsApp, qual o melhor tipo de campanha. Vou te mostrar tudo. Então, definitivamente, você vai sair desse vídeo e, se quiser, você já pode começar a aplicar essa estratégia imediatamente. Fala, galera! João Castanheiro aqui. Estamos começando mais um vídeo. E hoje, mais um daqueles de conteúdo pauleira, tá? Na tela do computador. Ó, a estratégia de venda pelo WhatsApp, ela é uma das melhores estratégias que a gente tem aqui na internet. É claro que a gente sempre quer, quando a gente trabalha com digital, a gente sempre quer tentar automatizar ao máximo o processo. É lógico, né? Todo mundo quer isso. Ah, você só faz anúncio e a venda cai no automático. Porém, o lado bom da estratégia de vendas pelo WhatsApp é que a conversão dela é muito maior. Então, normalmente, pra fazer uma venda pelo WhatsApp, você vai precisar investir muito menos dinheiro do que você normalmente precisa investir em uma venda automática, digamos assim. Afinal, a conversão das vendas automáticas, as estratégias automáticas, tem uma conversão bem menor. Vou te mostrar todos os números na tela do meu computador. Mas, enfim, assim como você, várias e várias pessoas ao redor da internet têm muito essa dúvida. Vamos fazer uma parada? Me ajuda a ajudar a maior quantidade de pessoas que eu consegui com esse vídeo? Sabe como que você faz isso? Dá o like nesse vídeo. Porque quando você dá o like, o YouTube vai espalhar ele pela plataforma. E aí a gente ajuda a maior quantidade de vidas que a gente conseguir. E eu te garanto que o conteúdo vai ser pauleira. Vamos lá. Segredos das vendas pelo WhatsApp. Usando o marketing digital, né? Usando o marketing digital pra captar clientes e tudo mais. O que você precisa entender, primeiramente aqui, sobre a venda no WhatsApp? Já já vou falar sobre script de vendas. Mas antes eu quero pontuar algumas outras coisas importantes. Ó, para produtos, tá? Para produtos que vão de 0 a 300 reais. Normalmente a conversão média do WhatsApp é entre 5 e 15%. Ou seja, a cada 100 pessoas que chegarem no teu WhatsApp, para vender um produto entre 0 e 300 reais, normalmente você vai vender pra um número entre 5 e 15 pessoas. Olha aquilo, gente. Quanto mais barato é o produto que você vende, menos você costuma gastar para conseguir fazer uma venda. Isso em qualquer tipo de estratégia no WhatsApp segue a mesma ideologia. Para produtos que vão de 300 a 1 mil reais, sua conversão normalmente fica entre 2 e 6%. Para produtos mais caros, vai variar muito, tá? Muito! De acordo com o quê? De acordo com a qualidade da tua copy, né? Do teu atendimento ali, do teu produto também. Um questionamento que vocês têm muito é o seguinte. Quanto normalmente preciso gastar para fazer uma venda pelo WhatsApp? E galera, isso daqui normalmente fica entre, tá? Entre. 40% e 70% do valor que entra no seu bolso. Quando eu falo 40 a 70% do valor que entra no seu bolso, isso daqui serve para qualquer produto, tá? Desde produtos relacionados a marketing digital, por exemplo, cursos online, encapsulados, e-books, prestações de serviços, até carros, imóveis, tudo. Por exemplo, um imóvel ali, a comissão média de um corretor, sei lá, 3,5%, 4%. Então, se vende um imóvel de 100 mil reais, ele vai ganhar 3,5%. Então, normalmente, quando ele utiliza uma boa estratégia, um bom imóvel e tudo mais, ele vai conseguir fazer uma venda captando clientes na internet, gastando, sei lá, 1.500, 1.700 em anúncios. Às vezes, um pouco mais. Então, o digital, ele vem para te trazer escala. Em infoprodutos, né? Muitos de vocês daqui do canal trabalham com infoprodutos. Galera, mesma parada. Se você é afiliado, 40 a 70% da sua comissão. Se você é produtor, pode ser que você consiga aqui um resultado mais interessante. Aí, vem mais um questionamento aqui, que é o seguinte. Atender as pessoas pelo WhatsApp dá muito trabalho. Como escalo o meu faturamento? De duas formas. Quando você valida a sua estratégia no WhatsApp, a primeira coisa que você normalmente tende a fazer é ter mais pessoas e mais números respondendo o WhatsApp. Igual, hoje em dia, tem pessoas e operações aqui no marketing digital que não fazem tráfego direto, não fazem lançamento, não fazem nada. Faz anúncio para o WhatsApp e tem 30, 40 pessoas respondendo o WhatsApp todo dia. E aí, por mais que o teu lucro, ele é menor, tá? Por você estar investindo em anúncios, o teu lucro por venda é menor, né? O teu lucro por venda é menor. Só que, quando você começa a fazer anúncio, você vai fazer muito mais vendas do que você fazia quando você não fazia anúncio. Então, por mais que o seu lucro por venda seja menor, como você faz várias vendas, o teu lucro líquido no final do mês vai ser muito maior do que se você não estivesse investindo. A segunda forma é automatizando o primeiro atendimento. Isso daqui não funciona para todo produto, tá? Então, você tem que testar muito bem. Como que você automatiza o primeiro atendimento pelo WhatsApp? Tem vários robozinhos na internet que você vai configurar e aí a pessoa chega no teu WhatsApp. Chegou lá, as informações primárias já vão ser enviadas por um robô. E aí, depois, você faz só o processo de responder dúvidas, questionamentos, um aumento da persuasão. Ferramentas que dão para utilizar para fazer isso daqui hoje tem várias, tá? A gente aqui na empresa, hoje em dia, vem utilizando bastante o Bot Conversa. Só você pesquisar aí, não estou ganhando nada para falar isso, tá? Porque a gente usa mesmo. Aqui, uma parada que você tem que se atentar é quando você começa a ter um volume muito grande de pessoas chegando até o teu WhatsApp, existe a chance dele cair, tá? Porque o Zuckerberg estranha, tá? Tem muito número chegando, ele estranha e ele pode derrubar o teu número. Então, um número saudável de novos leads por dia é de até 100, 125, no máximo 150 leads por chip por dia. Então, assim, quer ter mil pessoas chegando por dia nos teus WhatsApps? Aí, você vai ter que ter aí 10 chips, 10 celulares trabalhando para você. Isso aqui é um valor seguro, tá, gente? E o B.O. é que sempre que a gente tenta extrapolar isso daqui, nossos chips caem e é uma merda. Aí, beleza, vamos lá. E aí? A pessoa chegou no teu WhatsApp. Qual é, normalmente, a estratégia ou o script de vendas? Galera, assim, o que eu mais gosto e o que mais sempre deu certo pra mim é promessa, prova, explicação do produto, bônus e garantia. Isso aqui é pra todo tipo de produto, tá? Todo tipo de produto, o scriptzinho que mais funciona é isso daqui. Então, você faz a promessa de transformação, você prova que o seu produto entrega essa promessa de transformação, você explica sobre ele, como que ele funciona, o que que ele é, quais são as qualidades. Dá algum bônus pra pessoa comprar mais rápido e dar uma garantia de satisfação. É sempre isso daqui, galera, sempre. Então, você tem que ir treinando. E a grande parada que vocês têm que colocar na cabeça de vocês é o primeiro script que você criar e for enviando pras pessoas, ele não necessariamente vai funcionar. Diante disso, o que que eu costumo fazer? A cada 50 pessoas que chegam no WhatsApp, eu analiso meu funil e otimizo, caso seja necessário. O que que isso quer dizer? Putz, chegaram uns 50 leads, tá? Aí você vai dar uma olhada nessa porcentagem média de conversão aqui. Se a cada 100 leads eu faço 5 vendas, normalmente, a cada 50 é pra eu ter feito pelo menos duas e um produto que vai de 0 a 300 reais. Se a cada 100 leads de um produto de 300 a 1.000 eu faço duas vendas no mínimo, a cada 50 é pra eu ter feito pelo menos uma. Não deu certo isso daqui, otimiza o teu funil, as tuas mensagens. Deixa mais persuasivo e mais interessante. Galera, não tem segredo. Vai criar o teu produto, a ideia dele já foi criada, tudo tá criado, agora é estratégia de venda, né? Scriptzinho, esse daqui. E galera, se o teu produto é bom, não tenha medo de prometer, não. Garante a sua entrega. Ah não, meu produto é uma bosta. Então trata de melhorar o teu produto pra que você possa bater no peito pra falar dele. O vendedor não pode ter medo de vender. Principalmente se o teu produto é bom. Tem uma frase que eu gosto muito que é a seguinte. Se o teu produto realmente causa um impacto positivo na vida do cliente final, é a sua obrigação conseguir vender esse produto pra essa pessoa. Porque ela vai gostar. Se causa uma transformação e ela precisa da transformação, ela vai gostar. Então se você não consegue vender, é como se você estivesse prestando um desserviço àquela pessoa. É igual como se você fosse um médico e visse alguém passando mal do teu lado, olhasse e passasse reto. Não, tem que parar e ajudar. É tipo isso. Se o teu produto é bom, ajuda de verdade, ó, bate no peito e vende ele. Aí, beleza. Como criar os anúncios para trazer pessoas para o meu WhatsApp? Antes de eu ir lá pro gerenciador, eu quero que você entenda que nós temos três opções de criar, de formas de criar anúncios pra mandar as pessoas pro WhatsApp. Opção número 1 é quando você coloca engajamento para mensagens. Opção número 2 é quando você coloca vendas para WhatsApp. Opção número 3 é quando você coloca vendas, coloca site e coloca uma pre-sell que manda para o WhatsApp. O que é uma pre-sell? É uma página em um site que basicamente só tem uma informação, que é clique aqui para ir para o WhatsApp. Tipo isso. João, qual que é a diferença dessas três campanhas? A qualidade que normalmente vem o público. Então, o público de engajamento, ele normalmente é um público que, pra você trazer um lead, você vai gastar menos dinheiro. Mas, normalmente, ele é um público um pouco menos qualificado também. O público de vendas para o WhatsApp já é um público um pouco mais qualificado. Mas, naturalmente, também, você vai tender a pagar um pouco mais caro pra ele. O público de vendas, colocando um site e uma pre-sell, é sempre o público mais qualificado, mas também é o público mais caro. Aí você para e pensa, João, qual que é a melhor opção para eu criar? Não importa o que eu acho, e também não importa o que você acha. Você tem que testar os três, e ver qual vai estar te dando um resultado maior. Com base no quê, João? Com base em uma única métrica, que é o valor que você gasta para fazer uma venda. Por que essa é a métrica principal? Vamos lá, vamos analisar aqui. Presta atenção. Vamos supor que você está anunciando para engajamento, e aí o seu lead está vindo R$3,00. Beleza. E aí você está anunciando para vendas, e o seu lead está, sei lá, R$5,00. Vendas WhatsApp, tá? E você está anunciando para vendas site, lead está R$8,00. Olha o tanto que isso daqui é interessante. João, o que é lead mesmo, é o contato que chega no teu WhatsApp. Você faz o anúncio e o contato chega lá, fala, Oi, bebê, me vende seu produto. Se você olha para esses números aqui, o valor de cada pessoa que chega no teu WhatsApp, faz uma análise bem crítica. Você fala, Cara, ué, o engajamento está R$3,00, então ele está melhor. Então eu vou anunciar só para engajamento. Mas aqui vai acontecer uma parada muito louca. O preço do lead não importa. Vou repetir, o preço do lead não importa. O que importa é qual deles você está gastando menos para fazer uma venda. Então, vamos supor, vamos supor que com o objetivo de engajamento, o seu lead está R$3,00 e você faz uma venda a cada, sei lá, 30 leads. Logo, 3 vezes 30, R$90,00 por venda. No objetivo de vendas, você está fazendo uma venda a cada, sei lá, vamos primeiro, eu vou igualar primeiro. Primeiro eu vou igualar e depois eu separo. Uma venda a cada 30 leads. Aqui você ia gastar 30 vezes, R$550,00. Lead R$8,00. Uma venda a cada 30 leads. Seria aqui R$240,00 por venda. Isso se você fizesse uma venda a cada mesma quantidade de leads, nas três campanhas diferentes. Nesse caso, se tivesse dessa forma, putz, aí lógico, você vai anunciar para engajamento, que é o mais barato. Por outro lado, normalmente não é assim que a banda toca. Vamos supor que na de engajamento, você está fazendo uma venda a cada 30 leads, beleza. Na de vendas, você está fazendo uma venda a cada 15 leads. Então aqui você está fazendo uma venda a cada R$80,00. E na de vendas para site, você está fazendo uma venda a cada, sei lá, a cada 10 leads. Aqui também está R$80,00. Olha só que doideira. Só que, aí, olha a próxima análise. Putz, aqui eu faço uma venda a cada 15. Aqui eu faço uma venda a cada 10, e está igual. Qual que eu prefiro? Aí você vai ter que analisar dois cenários. Cenário número 1, o trabalho, né? Afinal, é mais fácil você atender 10 pessoas, do que você atender 15 pessoas. Então, teoricamente aqui, no fator trabalho, é melhor. Mas aí, outro número que você tem que olhar, é, porque isso daqui, galera, quando eu falo de venda assim, eu falo de venda imediata, tá? Tipo, sei lá, a pessoa chega na segunda, até sexta-feira você já converteu ela. A segunda coisa que você vai ter que analisar, é, qual a conversão média do seu remarketing. é muito importante. Porque se você sabe a conversão do teu remarketing, você sabe que, o que é o remarketing, João? É quando a pessoa, sei lá, você manda mensagem pra ela, durante, ali na primeira semana, ela não compra. Só que, você vai mandando mais mensagens, nas próximas semanas, e ela acaba comprando lá na terceira semana. Quando você entende a conversão média do teu remarketing, às vezes, pode até fazer sentido, você, por mais que esteja nessa situação aqui, do engajamento, você deixar o engajamento. Por quê? O engajamento traz mais leads, e você gasta 10 reais a mais por venda. Só que, como você tem mais leads, você sabe que, no remarketing, você vai acabar fazendo mais duas vendas depois. João, não entendi nada, irmão. Vamos lá. Remarketing do engajamento. Vamos supor, que você tá fazendo uma média aí, de análise a cada, do seu remarketing, a cada, sei lá, a cada 15 dias, pode ser? E aí, você sabe que, dos 30 leads, que chegou no engajamento, nesse cenário 2 aqui, depois de 15 dias, ó, lá no primeiro, segundo, terceiro dia, você fez uma venda. Mas depois de 15 dias, fez mais duas vendas. No vendas WPP, você fez mais uma venda. E no vendas site, você fez mais três. Não, três é muito, né? Quatro a cada dez. Ah, vou colocar mais uma. Fez mais uma venda também. Aí, beleza, bora fazer a análise final. Aqui, você gastou 90 reais. Na primeira semana, você fez uma venda. Nas duas semanescentes, você fez três. Então, você fez três vendas, gastou 90 reais. Em 15 dias, você gastou 30 reais por venda. Aqui, depois de 15 dias, em 15 dias, você fez mais uma. Então, duas por 80, 40 reais por venda. Aqui também, 40 reais em 15 dias, 40 reais por venda. E aí? E agora? Putz, agora já o engajamento ficou melhor. Antes, tava vendas WhatsApp, eu vendas site. Mas pensando no remarketing, o engajamento ficou melhor. Galera, o que vocês têm que entender disso daqui? Isso daqui foram números chutados, tá? Números aleatórios, que eu saí colocando de acordo com aquilo que eu pensei. Só que isso varia muito. de cada produto, de cada projeto, da qualidade da sua estratégia. Então, você tem que conhecer os seus números. E principalmente, você tem que ter uma análise muito bem feita. As suas métricas têm que estar muito bem feitas. Você tem que ter uma planilha gigante, do dia a dia, de todo dia de trabalho. Porque aí, você sempre vai saber quanto que você gastou naquele dia, quantos leads chegaram, quantas pessoas compraram naquele dia, e quantas pessoas compraram dias depois. E aí, você sempre vai tomar a melhor decisão, baseada nos números, e nas análises. E não em um número idiota, que tá na sua frente ali, aleatório. Então, você sempre tem que ter o custo por lead do dia, o gasto do dia, a conversão do dia, e a conversão do remarketing, daquele dia, nos próximos 15, 20 dias. De acordo com isso, você vai conseguir tomar a sua melhor decisão, com o tempo aí, tá? Isso não é do dia pra noite. O grande problema da maioria das pessoas, é que não faz essas análises. Vê, não vê nem o custo por venda, a maioria das pessoas, só vê quanto que tá aí o custo por lead. Ah, o lead tá mais barato, eu vou ficar com aquela campanha lá. Tá, mas qual que é o custo por venda? Qual tá te dando menos trabalho? Qual tá te dando maior lucro, no curto e no médio prazo? É com base nisso, que você deve tomar as suas decisões. Isso aqui é jogo de gente grande, tá, galera? Você quer ficar gente grande, na venda pelo WhatsApp? Isso aqui é seu jogo. Se você quer se manter no joguinho, de criança, vendo só custo por lead, você nunca vai chegar aonde você poderia chegar, caso você fizesse as análises conforme tem que ser feito. Ah, João, mas isso dá trabalho, é lógico que dá trabalho. Você quer prosperar? Quer ficar rico? Então, assim que funciona o game. Agora, beleza, como criar, né? Como criar a campanha na prática? Vamos lá. Tô aqui em uma conta nossa, isso daqui é uma, vários testes que a gente fez, tá em um produtinho, que a gente tá rodando. Tá bem de leve esse produto aqui, a gente começou a rodar ele, tem muito pouco tempo, a gente ainda tá analisando, mas você pode ver aqui, ó, que só tem uma campanha rodando, dozentinho por dia só, porque tá em teste. Tô pagando 3,93 no Lídeo, enfim, não sei como é que tá isso daqui, tá? Que eu não sou eu que tô tocando essa operação, é o Luiz, então, que é meu gerente aqui da empresa, então eu não sei. Mas vamos lá, vamos por partes, vamos criar a campanha de engajamento primeiro, pode ser? Vai vir em criar, vai criar uma campanha de engajamento, vai clicar em continuar. Criou a campanha de engajamento? Você vai colocar o nomezinho pra ela aqui, e eu, tá? Eu, João, eu rodo muito CBO, quando eu vou anunciar pra ela, sabe? O que que é CBO? Você ativa essa parada aqui, porque aí ele mesmo vai distribuir ali o teu orçamento entre os conjuntos que você criou. Aí, beleza, você vai colocar aqui o teu orçamento diário. João, qual orçamento diário eu coloco? Começa com o que você tem condição de fazer. A grande parada que você tem que entender diante do teu orçamento é isso daqui, se você gasta entre 40% e 70% do valor que entra no seu bolso pra vender o teu produto, você já entende tudo. Você quer fazer o quê? Uma venda por dia? Então, você tem que investir, no mínimo, isso daqui por dia. Quer fazer duas vendas por dia? Tem que investir no mínimo duas vezes isso daqui por dia e assim sucessivamente. Ah não, João, quero fazer uma venda por semana. Legal? Então, por semana, você tem que investir isso daqui. Sacou? Vai clicar em avançar. Aqui, você vai deixar app de mensagem. Vai descer. Aqui vai estar a página que você tem no Facebook. Você vai selecionar ela e aqui embaixo, tá borrado o nome da minha página, pra vocês não fuçar e tá borrado o meu WhatsApp também. Só que aí aqui, você vai deixar só o WhatsApp configurado. Aqui pra baixo, galera, vocês vão deixar, vai colocar o público de vocês, então a localização, vai colocar a idade, vai colocar o gênero e você pode até fazer um testezinho de público. Se você não sabe fazer teste de público em anúncios, vou deixar aqui um vídeo te ensinando como que eu faço teste de público pra saber qual o melhor público eu devo anunciar. Vai colocar aqui o idioma, né, português. Posicionamento, eu normalmente deixo automático, mas, para mensagens no WhatsApp, vale a pena, tá, você testar somente o posicionamento de feed e também somente o posicionamento de story. No WhatsApp, story funciona muito bem, galera. Então vale a pena esses dois testes. Aí é só você colocar manual aqui e selecionar os posicionamentos. Veculação no anúncio, vai deixar conversas. Aqui no anúncio, galera, a mesma parada, cara, você vai, é, colocar o teu anúncio, tá, vai colocar aqui a imagem, o vídeo que você criou, vai colocar o texto. E aí aqui você tem que caprichar, galera. Quando a gente fala de anúncio, o game changer é o teu anúncio. Criar a campanha é apertar botão, é apertar botão. Então você tem que saber criar anúncios, anúncios vencedores. João, como que eu tenho ideia de bons anúncios pra eu criar? Analisando as ferramentas de anúncio que a gente tem e analisando a concorrência. Então você vai olhar a livraria do Facebook, tá, vai pesquisar seus concorrentes na livraria do Facebook, vai pesquisar seus concorrentes no Edminer, no Edhurt. Tem um vídeo aqui no canal onde eu te ensino a espionar os teus concorrentes pra você ter ideias de criativos e de produtos. Vou deixar aqui o vídeo onde eu falo de como espionar seus concorrentes pra você ter ideia de bons criativos pra você criar, tá? Aí, galera, normalmente eu coloco em cada conjunto uns três criativos, tá? Então aí, a estrutura da minha campanha normalmente ela fica assim, ó. Aqui em anúncios eu tenho três anúncios. No conjunto de anúncios, eu sempre coloco no nome do conjunto de anúncios o público que eu coloquei. Então se eu tô anunciando, por exemplo, pra público aberto, aí eu vou deixar aqui aberto. E como eu criei um CBO, lembra? Que é um CBO, que é a campanha distribui o orçamento entre os conjuntos? Eu gosto de deixar pelo menos três públicos aqui, tá? Pelo menos. Vamos colocar quatro aqui. Então aí, ó. Vamos supor que eu tô investindo. É, sei lá. Vamos colocar cem aqui. Eu tô investindo cem reais por dia nessa campanha. Essa campanha tem quatro conjuntos. E dentro de cada conjunto tem três criativos. Né? Que apareceu isso tudo aqui porque puxou de todos. João, você coloca os mesmos criativos nos conjuntos? Sim. João, você varia o público dos conjuntos? Se você tem vários públicos que funcionam, você pode variar, tá? Os públicos. Eu normalmente uso só o meu público mais vencedor aqui. Então se, ah, meu público mais vencedor é o aberto, eu vou deixar quatro conjuntos iguais do público aberto. E aí? O CBO vai distribuir esses cem reais no conjunto que estiver performando melhor. João, mas se o público é igual à performance, não vai ser a mesma? Não. Por quê? Porque cada público aqui, apesar de ser o mesmo, cada um deles vai atingir uma fatia específica daquela galera que você selecionou. Afinal, nós temos diversas, milhares, milhões de pessoas no Facebook e no Instagram. Com cem reais por dia, você não vai atingir todo mundo que tem naquele público. Então vamos supor que tem um milhão de pessoas naquele público. Essa fatia aqui vai atingir vinte mil pessoas, essa daqui outras vinte mil, essa aqui outras vinte mil e essa aqui outras vinte mil. A que estiver atingindo uma fatia com uma performance melhor, que as pessoas mais demonstram interesse, o CBO vai direcionar o orçamento pra lá. Uma parada que eu esqueci de falar na hora de criar um anúncio. É importante que você edite o modelo de mensagem aqui embaixo, tá? Então você vai vir aqui e vai colocar editar. E o que você vai colocar aqui? Isso daqui é o que aparece pra pessoa quando ela chega lá no teu WhatsApp. E aí você vai colocar aqui simplesmente uma mensagenzinha pra ela te mandar. Oi, quero saber mais sobre isso. Oi, quero saber mais. Algo nesse sentido, ok? Com o objetivo de engajamento, você consegue personalizar a mensagem por aqui. E aí tem uma parada importante. Você vai criar as três campanhas, né? Você vai criar a campanha de pre-cell, você vai criar a campanha de engajamento e a de vendas pra WhatsApp. Em cada uma delas é importante que você faça o quê? Que você coloque uma mensagem diferente. Por quê? É por meio dessa mensagem que você vai ver as pessoas que estão comprando. Então a pessoa foi lá e comprou. Aí você vai lá no topo da conversa dela. Olha só. A primeira mensagem que ela me mandou é a mensagem que é configurada na campanha de engajamento. E aí você vai saber qual é a sua campanha que mais tá vendendo. Show, tranquilo? Ó, a campanha de vendas. Você vai criar vendas, colocar vendas aqui. Continuar. Aqui, galera, mesma coisa. Vai pôr o nome, vai ativar o CBO, vai colocar o orçamento. Um pouquinho a outra. Só vai mudar uma paradinha aqui. A de vendas pra WhatsApp, o que você vai colocar? Você vai colocar aqui app de mensagens, ó. App de mensagens. Se você tiver um pixel, você vai colocar o teu pixel aqui com o objetivo de compra. E aqui você vai colocar o teu WhatsApp configurado na sua página. Beleza? Aqui embaixo, mesmas coisas que você já aprendeu. Aqui também, a mesma parada. Só que aqui, quando é com o objetivo de vendas, você não consegue configurar a mensagem. A mensagem que vai aparecer pra você lá no seu WhatsApp vai ser assim. Oi, olá, aviço daqui no Instagram. Olá, aviço daqui no Facebook, tá? E aí, essa é a mensagem padrão do objetivo de vendas para o WhatsApp. Show? Aí, mesma coisa, galera. Três criativos, três ou quatro públicos e deixa o CBO distribuir. A campanha com a Precel, né? Só que isso daqui você sabe criar. Depois pesquisei sobre o Precel. Você vai criar, vai vir em vendas também. Aqui, mesma coisa. Vai pôr o nome, vai ativar o CBO. Aqui em avançar, você vai deixar site. Em vez de app de mensagem, você vai colocar site. Por quê? Porque aí lá no criativo, você vai colocar o teu site que tem a tua Precel lá. Aí, coloca site daqui pra baixo. Mesma coisa que você já aprendeu. Vai avançar. Aqui, galera, mesma coisa. Vai colocar teu criativo e tudo, só que aí aqui no site, ó, você vai colocar a URL do seu site. E aí lá no teu site, vai ter lá uma fotinha, um textinho e um botão que a pessoa clica no botão e vai pro seu WhatsApp. Aí no botão, é onde você vai colocar o link do WhatsApp. E aí nesse link do WhatsApp, você também vai personalizar a mensagem que chega. Pra quê? Pra você saber que essa pessoa tá vindo da campanha de conversão. E aí depois, você vai conseguir fazer a melhor análise possível. Se você não sabe criar uma Precel, gente, é só jogar no YouTube aí. Vai ter 200 vídeos te explicando sobre como criar uma Precel. Você vai começar rodando aí as três campanhas, é o que eu indico. E você vai ir analisando. Analisando o quê? Analisando o que você aprendeu aqui. Qual tá te dando o menor custo por lead? Qual tá te dando o menor custo por venda? E qual tá te dando aí o menor custo por venda também no longo prazo? Aí galera, não tem segredo, tá? É fazer anúncio um atrás do outro, fazer criativo, anúncio, criativo, anúncio e vender. Isso aqui é a nível de anúncio, de tráfego. Agora, a nível de vendas, a cada 50 leads, você otimiza o teu funil de conversão, tá? Pra quem vende produtos bem mais caros, tá? Tipo, é, carros, imóveis ou qualquer outra coisa mais cara, normalmente tem uma visita antes da venda, certo? Então aí, no seu caso, entra uma outra métrica, que é lead, visita, venda. Você tem que colocar essa métrica aí no meio. E aí, como que você analisa se teu anúncio tá bom ou não? Com base na quantidade de pessoas que estão visitando. E aí, depois, você faz o custo por venda. Show? Então aí você vai ver. Ah, João, a cada 40 leads, eu tenho 5 visitas, a cada 5 visitas, eu tenho uma venda. E aí, enxergando esse padrão, você faz a sua análise. Tudo bem? Galera, vídeo longo, mas foi o vídeo mais completo que eu já fiz sobre venda no WhatsApp. Isso aqui ficou top, meu Deus, é vídeo de curso isso daqui. E eu quero saber quem ficou até o final comigo, quem consumiu esse conteúdo inteiro e aprendeu essa parada e vai ganhar dinheiro de uma vez por todas vendendo pelo WhatsApp. Você vai ganhar dinheiro? Vai fazer essa parada? Então eu quero saber quem é você, quem tá aqui, quem aprendeu isso comigo, certo? Não fique com preguiça não. Comenta aqui embaixo. Assistir tudo, João? Quero saber quem é você. Assistir tudo, João? E se quiser pedir que eu falar alguma coisa, pedir algum outro vídeo pra eu trazer pra você, coloca. Assistir tudo, João? Faz um vídeo sobre isso. Assistir tudo, mas eu quero saber quem é você que tá aqui até o final comigo. De verdade. Tamo junto? Então comenta aqui embaixo. Assistir tudo, João? Pra finalizar esse vídeo com chave de ouro, tem outros dois vídeos aparecendo pra você aí agora. Um eu tô te recomendando e o outro é o próprio YouTube. Então vai assistir que com certeza são vídeos que podem te ajudar muito na sua jornada aqui no Marketing Digital. Show de bola? Tamo junto? Então é isso, um forte abraço e até o próximo vídeo.